Oi pessoal, olha eu aqui outra vez e hoje eu vim com o vídeo falando um pouquinho sobre as dúvidas que as pessoas têm. Será que formiga na urina é sinal de diabetes? Então vamos ver e conferir nesse vídeo. É possível nascer com diabetes? Sim, mas os casos são raros. Afirma que a diabetes neonatal é diagnosticada ainda nos primeiros seis meses de vida do bebê e se difere do tipo 1, geralmente associada à infância. A diabetes neonatal ocorre por alterações sofridas pela insulina, seja no aspecto ou nos emissores do hormônio. Mal hálito é sinal de diabetes? Não. Segundo especialista, o que acontece é que uma complicação do diabetes é a periodontite, que aumenta a quantidade de bactéria na boca, deixando um mau hálito. Outro odor que pode ser percebido na boca do diabético é o semelhante ao de uma maçã podre. Quanto ocorre uma hiperglicemia, quantidade elevada de açúcar no sangue? Excesso de açúcar pode causar diabetes? Não. O especialista explica que a associação entre o excesso de açúcar e a doença se dá pela obesidade, que pode ser causada pela alta ingestão de doce. A obesidade, então, aumentaria a predisposição do desenvolvimento do diabetes tipo 2. Será que os diabetes têm a imunidade mais baixa? Os especialistas afirmam que o diabético tem a maior risco de adquirir algumas infecções, principalmente quando a glicemia está descontrolada, por ter um risco maior de sofrer alterações na imunidade. O diabético nunca pode comer açúcar? Não necessariamente, embora haja certa restrição ao alimento, se a glicemia estiver compensada e for feita a contagem de carboidratos adequadamente, com a aplicação correta da insulina, o paciente pode comer doce. Outra situação que o diabético não só pode, mas deve comer açúcar é quando a hipoglicemia baixa a quantidade de açúcar no sangue. Usar insulina emagrece? Não. O que acontece é que antes do diagnóstico, por exemplo, os níveis de insulina de um diabético podem estar desregulados e a falta do uso do hormônio pode levar ao emagrecimento. O especialista afirma que alguns atletas, visando o ganho de peso, acabam fazendo uso de hormônio como um anabolizante, mas a prática é considerada doping, além de não ser recomendada. Será que todos os diabéticos precisam de usar o insulina? Não. A utilização da insulina depende do tipo de diabetes e do tratamento mais adequado escolhido por um médico. No caso de diabetes tipo 1, o uso do hormônio é imprescindível. Já do tipo 2, existe a opção do medicamento orais, por exemplo. Será que a diabetes do tipo 1 pode evoluir para a diabetes do tipo 2? Não. O diabetes tipo 1 é uma doença de caráter genético, enquanto a diabetes do tipo 2 seria adquirida. A especialista explica que o que pode acontecer é um paciente com diabetes do tipo 1 com herança familiar para o diabetes do tipo 2, tendo um controle mais difícil da doença. Pessoas com diabetes podem tomar bebidas alcoólicas? O uso de bebidas alcoólicas pode, por diabético não é proibido, mas necessário que seja feito um plano de controle para o uso de insulina. O uso exagerado de álcool não é recomendado, pois aumenta o risco de hipoglicemia. Diabetes gestacional pode continuar após o nascimento do bebê? Sim. O mais comum é que após o nascimento da criança a condição desapareça, porém pode acontecer de uma mulher continuar diabética após a gestação, mas não com diabetes gestacional e sim diabetes tipo 2. Isso ocorre geralmente em mulheres que têm adquirido a resistência à insulina ou que já tinham maior risco de desenvolver a doença. O fato de uma mãe ter diabetes durante a gestação não fará necessariamente que a criança tenha a ter a doença, visto que não é relacionado. Então, será que formiga no vaso sanitário significa diabético? Não necessariamente. De acordo com os especialistas, teoricamente a insulina de uma pessoa diabética seria mais doce, por eliminar mais açúcar por ali, mas o aparecimento de formiga não funcionaria como um diagnóstico para a doença. Mas, curiosamente, essa era uma das maneiras pela qual o diabetes era diagnosticado num passado distante, quando não havia exame de sangue. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e tchau e até o próximo vídeo.